Yeah, vejo na capa da bíblia sagrada, com letras gigantes, com notas contadas Vejo uma ilha sem flores, sem água, a vida exposta a uma adiada Vejo um mundo escuro, sombrio, fantasma querendo a escuridão Do nada vejo a luz no fim do túnel, vários demônios caíram no chão Tal menino, irmão, tem uns cinco mamãezinhas boas do bom coração O pai que sempre foi trabalhador, mas com o tempo a droga mudou opinião Muda a família deixando uma marca, ferida aparece e nunca tá curada Preciso fazer um corre, qual a opção da quebrada? Olhei no espelho, tráfico de droga, vi no retrovisor, minha opção vai ser roubar Se viver uma vida escura muito perigosa, prefiro correr do perigo pra poder cantar Olhei no espelho, tráfico de droga, vi no retrovisor, minha opção vai ser roubar Se viver uma vida muito perigosa, eu prefiro correr do perigo pra poder cantar Novo modelo do Jaguar dos Novos, uma nova motoca pra acelerar Lente cria aquela polarizada, isso é pra ninguém enrolar minha alma Hoje o presente ela quebra o pescoço, no passado falta quebrar minha cara Todo dia lembrei das minhas lágrimas, hoje em dia eu quero sua risada Quem tá perdendo a porra do jogo, é quem no tempo tá dando uma parada Nos meus dias que eu fiz coisa errada, eu perdoava o menor de quebrada Hoje meu Deus eu tô agradecendo, fiz a escolha certa e não fiz a errada Já tô crescendo e a vida vou vivendo, de pensar que ela tava acabada Olhei no espelho, tráfico de droga, vi no retrovisor, minha opção vai ser roubar Se viver uma vida escura muito perigosa, eu prefiro correr do perigo pra poder cantar Olhei no espelho, tráfico de droga, vi no retrovisor, minha opção vai ser roubar Se viver uma vida muito perigosa, eu prefiro correr do perigo pra poder cantar Meu passado me tornou forte e me ensinou a sobreviver Mesmo em meio a calamidade, vejo o Senhor vindo me acolher Faz o impossível acontecer, a minha fé me mantém de pé Cabeça erguida olhando pra frente que eu sei que a vitória chega de chofer As vezes a vida trama algumas com a gente, infelizmente é só assim que se aprende Eu vejo a vida mudar, tudo fica diferente, onde não tinha mais sorriso tá contente O presente ele é consequente de todo o passado Nós ralamos pra tá onde tamo, nada foi ganhado Se tu planta o mal aqui mesmo, tu vai ser cobrado Derrubamos problemas e todos os atrasalados Eu penso no futuro melhor Igualdade e ninguém querer ser maior Que também olhem pros menor Que os prejudicados saiam da pior Olhei no espelho, tráfico de droga Vi no retrovisor, minha opção vai ser rouba Se viver uma vida escura muito perigosa Eu prefiro correr do perigo pra poder cantar Olhei no espelho, tráfico de droga Vi no retrovisor, minha opção vai ser rouba Se viver uma vida muito perigosa Eu prefiro correr do perigo pra poder cantar Tchau 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 Tchau